Bem-vindos de novo ao HTML5 e estamos ainda a estudar o elemento Canvas e as suas várias propriedades que através do JavaScript conseguimos executar ou operar relativamente às propriedades e eventos e métodos do DOM que o Canvas nos oferece. E neste caso vamos aqui voltar às formas, isto para apresentar aqui dois conceitos distintos, mas muito interessantes. Primeiro vamos falar sobre o Global Alpha e o Global Alpha permite-nos definir qual é o grau de transparência de uma determinada forma. E nada melhor do que mostrar isso na prática. Neste caso vou colocar aqui desenhador.fillStyle é igual a red. E depois vou desenhar aqui um retângulo, neste caso vou fazer um fillRect e o meu retângulo vai ter as coronadas 50-50 e depois 100%. E reparem, portanto temos aqui um quadrado completamente vermelho. No entanto, imediatamente a seguir, eu agora vou copiar esta implementação porque depois vou usá-la de seguida. Eu vou colocar desenhador.globalalpha. Ora, o Global Alpha varia entre valores de 0 e 1, o que quer dizer que se eu colocar 0.5 eu vou ter uma transparência ou uma meia transparência. Neste caso, reparem-se, eu agora vou colocar aqui um retângulo green. Neste caso, um retângulo verde. Eu vou aqui aumentar aqui para 100, 100. Reparem o que é que vai acontecer. Automaticamente o meu novo retângulo vai ser mais transparente. Uma vez que se eu colocar aqui um valor de 1, eu não vou ter transparência de qualquer espécie. Portanto, vou ter completamente opaco. Portanto, se eu colocar aqui, por exemplo, 0.1, evidentemente que eu praticamente não vou ver o verde. Ok? Reparem, está aqui assim, muito teno. Uma vez que eu defini um grau de transparência muito próximo do 0. E, portanto, genericamente o que eu posso simplesmente fazer aqui, vamos aqui fazer uma outra experiência, é simplesmente copiar tudo isto. E reparem que o Global Alpha apenas vai influenciar o desenho ou as formas que eu vier a desenhar depois à posteriori. Ok? Tudo o que estiver para trás não tem qualquer influência. Neste caso, vou colocar aqui 150. E vamos ver qual é o resultado. Reparem, cá temos então o vermelho, o quadrado vermelho. Depois, por cima dele, temos um quadrado verde, mas neste caso com 70% de opacidade. E depois aqui um blue com 30% de opacidade. Evidentemente que se eu definir 0 de opacidade, automaticamente o quadrado azul não irá aparecer. E, portanto, este é o primeiro conceito que eu queria mostrar, que é o Global Alpha. O outro conceito que eu quero falar aqui é a forma como nós podemos relacionar formas no sentido de elas poderem interceptar e daí resultarem outras formas. Para a realização desta operação, nós utilizamos aquilo que é o Global Composite Operation. Então, neste caso, eu vou aqui refrescar, ok? Vamos aqui gravar e vamos refrescar. Não temos aqui nada. E vamos desenhar, por exemplo, o mesmo retângulo. Neste caso, o desenhador. Neste caso, vamos fazer um... pode ser um retângulo. Desenhador.fillStyle, igual a red, e desenhador.fillRect, e neste caso vamos fazer 50,50,200,100. Temos, então, um retângulo desenhado. Reparem, nada de especial. Vamos desenhar, no entanto, agora um retângulo azul. E neste caso, vamos definir, então, desenhador.fillStyle, igual a blue, e depois vamos copiar já aqui, para não estar a perder grande tempo, e vamos alterar aqui o posicionamento. Neste caso, vamos definir aqui, por exemplo, 150, ou melhor, 120, 120 por 70, 70, 80, 80, vamos ver assim, ver se está correto. Ok, um bocadinho mais para baixo, vamos colocar aqui em 100. Ok? Ok. Temos, então, aqui, dois retângulos desenhados, e vamos ver de que forma é que, através do Global Composite Operation, nós podemos, aqui, fazer algumas alterações no nosso desenho do Canvas. Para realizarmos, então, algumas alterações, nós vamos necessitar de ter sempre em conta aquilo que se chama o Source e o Destination, ok? O que vai acontecer aqui no Source e o Destination é que nós vamos ter sempre dois elementos desenhados no Canvas, e no meio deles vamos ter, então, definida a relação entre esses dois elementos. Eu vou aqui descrever, por exemplo, o desenhador, e vou até dar aqui mais um espaço. Desenhador.global.compositeOperation. É igual, e agora é igual a um valor String, que pode assumir diversos valores. Neste caso, SourceOver, por exemplo. SourceOver. E neste caso, reparem o que é que vai acontecer, temos, então, o valor que é o valor por defeito, isto é, o retângulo que eu desenhei à posterior, isto é, primeiro foi desenhado o vermelho e depois foi desenhado o azul, ok? No entanto, eu posso aqui definir o DestinationOver. E quando isto acontecer, reparem o que é que vai acontecer aqui neste caso, eu inverti o desenho das formas. Isto pelo simples facto de eu ter alterado o Global Composite Operation para DestinationOver. Então, temos que o Source corresponde ao elemento que está anterior ao Global Composite Operation, e o Destination corresponde ao elemento que está imediatamente a seguir. Ora, nós podemos fazer aqui várias operações. Vamos, por exemplo, colocar aqui o Source. E neste caso, o Source, em vez de ser Over, vamos colocar aqui o SourceAtop, ok? E reparem o que é que aconteceu. Neste caso, o retângulo de cima foi recortar o retângulo seguinte, de forma a que ele se encaixasse apenas na porção que resulta da intersecção dos dois. Depois, o SourceIn, e no SourceIn nós temos aqui apenas o resultado do Source, que é este retângulo que aqui está, que é o primeiro. Qual é a sua relação que ele vai ter com o Destination, ok? Então é o SourceIn, o pedaço da minha intersecção, que vai ficar dentro do Source. E portanto, quando falamos, o melhor, dentro do Destination. Destination é o elemento que aqui está em baixo, o Source é este. Vamos aqui até colocar o Source e o Destination, ok? E portanto, temos aqui o SourceIn, quer dizer que o Source vai estar dentro do Destination, portanto é o resultado final, é a intersecção. Vamos alterar aqui para SourceOut, e aqui o resultado vai ser, reparem, o Source, que é este retângulo que aqui está, vai ser sacado fora, retirado do Destination, que é este que aqui está. Já vimos o DestinationOver, vamos ver o DestinationAtop, e reparem o que é que acontece, ele foi então roubar aquele pedaço de vermelho do Source. Temos depois o DestinationIn, reparem, cá está, neste caso é o resultado da intersecção, mas a cor que prevalece é a cor do Source. Temos ainda o DestinationOut, e neste caso temos aqui o retirar do segundo elemento, que é o Destination, o Destination é retirado ao Source. Temos depois o Lighter, vamos aqui ver o que é que o Lighter faz, ok? E neste caso, reparem que há aqui uma conjugação das duas cores, para criar um tom intermédio. Temos ainda o Copy, e reparem o que é que aconteceu, automaticamente aqui desapareceu o elemento do Source, ok? Neste caso, o Copy é, automaticamente descarta, então, o Source, e depois temos o Shore. E o Shore vai, então, retirar, vai escavar, ou vai fazer desaparecer, a parte da intersecção entre as duas formas. E, portanto, desta vez, vimos, então, como alterar o alfa global do nosso desenho, e também utilizar o Global Composite Operation, para relacionar duas figuras entre si.